Fala rapaziada, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu queria fazer uma pergunta para o Sr. Mani aqui. Ele criticou a possibilidade da Leila Pereira, através das suas empresas, junto com o marido, investir no Vasco da Gama. Na live de ontem, a gente falou a respeito disso. Eu falei a respeito disso. Falei, olha, e se a Leila Pereira investir no Vasco? Através do modelo SAF e não o Name Rights. A gente discutiu isso na live de ontem. O que aconteceu hoje? Saíram notícias em que o Lamarck está viajando aos Estados Unidos, certo? Para negociar a questão da SAF do Vasco da Gama. Aí vamos por etapas, tá? Primeira coisa aqui ao Sr. Mani. E se fosse no Santos? O Sr. Mani teria essa mesma opinião de que a Leila não poderia investir em dois clubes ao mesmo tempo? E agora como é que pega para a parte da oposição do Palmeiras? Será que eles também enxergam como algo saudável o investimento da Leila Pereira em duas equipes em simultânea? O que acontece foi o seguinte. O Danilo Lavieri procurou a assessoria da Leila Pereira e por meio da assessoria ela respondeu isso daí, ó. Que ela, a Leila Pereira, entre aspas, tá pessoal? Vascaína, não participa das negociações. E aí o marido dela, palmeirense, está fazendo a negociação no Vasco. Bom, o que eu penso a respeito disso? Eu nem vou falar para vocês que se eu sou a favor ou contra. Nós estamos em ano político. Eu tenho certeza de que ela vai encerrar as operações no Palmeiras e começar uma nova operação. Eu já tinha falado isso para vocês. A dívida está diminuindo com a Leila, ou seja, a dívida do Palmeiras com a Crefisa, ela reduziu. A partir dessa redução de dívida, ela vai ter uma história em outro lugar. Ou seja, se reeleita, ela vai fazer os últimos três anos aqui no Palmeiras para partir para o Vasco da Gama. E na live de ontem, eu vou colocar aí o trecho para vocês onde eu levanto essa pergunta, eu falei a respeito do que vale mais a pena. Para mim era muito claro que ao invés de você investir no Neyme, se você tem a possibilidade de comprar ou de administrar o Vasco da Gama, eu tinha certeza ali na hora que eu fiz a pergunta para o Manga, que comprar o Vasco da Gama era uma coisa mais óbvia a se acontecer. Então se liga, isso foi tratado na live de ontem, antes de sair as notícias de hoje. Na realidade. Cara, e deixa eu só fazer uma pergunta off-topic para todos vocês. Vocês viram o Pedrinho chorando lá? A questão do Vasco está... Ó, a questão do Vasco, eles parecem que vão desvincular realmente da 777, né, o Manga? O Vasco. A Crefisa vai chegar lá como master, hein? Quem quer apostar comigo aqui? Que a Crefisa vai bater no Vasco como master. Mas quem que vai controlar a SAF do Vasco? Se a 777 sair? Não, vai desfigurar, vai voltar a ser um clube. Não vai. Não? O Pedrinho falou que o Vasco SAF não volta a ser associativo. Ele garantiu. Então é o Lamarck. É o Lamarck que vai pôr essa grana. Ué, como o Lamarck? Ele não queria comprar o Neyme da São Januário? Ele vai comprar a SAF? Ué, mais barato comprar a SAF. Mais negócio comprar a SAF. Se eu fosse o Lamarck entre comprar o Neyme e a SAF, eu preferia comprar a SAF do Vasco. Pô, rapaziada, quanto que é? Pensa aqui, Manga. Passar a bola pra você rapidinho. Vou pegar uma água lá que eu só tô com energético aqui. Pode colocar os comentários da galera aí, tá, Manga? Se você quiser. Eu vou descer lá, mas é rápido. Quanto que é pra colocar um Vasco competitivo, minimamente? Pensa aí. Tipo, pra colocar que nem um Botafogo. Que nem um Cruzeiro. Eu acho que pro Lamarck, que é dono de algumas empresas, não só a Crefisa. É um puta do negócio pegar o Vasco da Gama. Tem o próprio estádio. Se você pega o Vasco, pra que que você vai colocar Neyme? Se você pode usufruir do jeito que você quiser. É burrice comprar Neyme. É, Manga, pensa aqui, ó. O Neyme vai te dar? Não. Eu acho mais negócio. Eu, eu, tivesse a grana que o Lamarck e que a Leila tem, entre comprar o Vasco e colocar um Neyme, eu comprava o Vasco. Eu comprava o Vasco. Pô, você já viu o tamanho da conversão dessa torcida do Vasco? Gigante. É, mas não, é, tudo bem. Ô, gigante, Manga, gigante. É o lado positivo. Oi? E é o lado positivo esse. E os BO? Não, BO tem. Mas uma SAF séria. Corrige o Vasco da Gama em 10 anos, não corrige não? 5, 10 anos? Pô, o Cruzeiro pegou, o Vasco pegou, o Ronaldo pegou o Cruzeiro e conseguiu vender com 200 milhões de lucro, mano. Acabou de pegar o Cruzeiro, trouxe pra Série A, fez uma manutenção, deu uma ajeitada na casa e já vendeu. Então, mas qual que foi o problema que aconteceu com a 777? Eu vi que tem um problema no clube deles da Bélgica. Aí eles tinham colocado dinheiro no Vasco. Se eu falar o que eu penso, essa live cai. Na 777, o modelo de negócio é... Como que eu posso falar isso? O que você leu? É obscuro o modelo de negócio da 777. De verdade. Bem, mas qual que foi o problema que aconteceu? É no mínimo estranho. Eu também acho. Tanto que os caras estão sendo praticamente... Eles não estão conseguindo... Vai lá, vai lá, vai pegar a tua água. Mas tanto que o pessoal da 777 não está conseguindo passar na malha fina que tem antes de comprar um clube da Premier League lá. Vocês viram isso aí? O Everton. Eles estavam querendo comprar o Everton. Mas antes de comprar o Everton, você tem que passar por uma... Por uma análise da Premier League para saber se você está apto a comprar. Eu vi que tinha dado um problema no clube da Bélgica lá. E aí eles tinham aportado um dinheiro no Vasco. E logo depois de aportar, eles retiraram esse dinheiro do Vasco para mandar para o clube lá da Bélgica. E aí Obrigado.